A sala virou o lugar menos usado na casa da Lorena. É que faltam os três sofás que ficavam aqui. Os móveis foram levados para a reforma, mas desapareceram. Esse sofá eu ganhei do meu pai, quando a gente mudou para essa casa aqui. E aí a gente tinha um carinho muito grande por esse sofá. E aí, com a chegada do Nelém novo, de coisas novas, a gente teve o impulso de reformar ele para manter ele com qualidade aqui para a gente, para atender essa nova criança que estava vindo aqui. E aí a gente resolveu mandar reformar o sofá, nesse sentido aí, para poder melhorar ele e atender aqui a gente de uma forma melhor. Essas imagens da câmera de segurança da casa da vítima mostram o carro saindo com os móveis em cima da carretinha. Quando deu 30 dias, eu vi que já se tratava de alguma coisa errada, porque ele passou a enrolar, não respondia as mensagens que eu enviava, não dava imagens ou fotografias do sofá e como estava sendo conduzida a reforma. E aí eu falei para ele, devolve o meu sofá que eu procuro outro profissional. E aí ele me bloqueou e parou de falar comigo completamente. Lorena fez o pagamento no CNPJ da empresa, que está ativo. A loja física não existe mais, mas o atendimento continua pelo WhatsApp e pelas redes sociais. A página no Instagram tem mais de 8 mil seguidores. Na descrição ele coloca Em quase todas as publicações, a opção de comentário está desabilitada. A Lorena não foi a única vítima. A Jane também solicitou uma reforma de um sofá e de duas poltronas. O prazo era de 15 dias, quando de uns 15 dias começaram as desculpas da não entrega do sofá. Quando se passaram dois meses e a cobrança também no cartão veio, eu resolvi até o PROCON, que me orientou a fazer uma denúncia. Eu fiz, por sinal, duas vezes. Na segunda denúncia, o PROCON mandou os fiscais irem até a loja dele. Ele fez um acordo que me devolveu o sofá em três dias e isso não aconteceu. A reforma foi até feita, só que os móveis não foram devolvidos para a Jane. O mais absurdo de tudo foi que, além dele não me devolver os meus produtos, ele anunciou a venda deles. Essa poltrona, que ainda está no Instagram da empresa, é da Jane e está sendo anunciada por 300 reais. Eu tenho um processo aberto no PROCON, que está para julgamento. Tenho a denúncia feita no DECOM e também entrei na justiça por meio de um advogado. E agora, esse processo está encaminhado também para o juiz de pequenas causas. Diante disso, o que nós orientamos? Primeiro, para que você não faça nenhum tipo de serviço sem ter um documento, um contrato assinado. Segundo, se cerque de todas as certezas, inclusive perguntando para os vizinhos há quanto tempo essa empresa está do lado deles. Porque é sempre bom que o consumidor tenha o maior cuidado possível para evitar essas situações. Perder dinheiro, levar prejuízo. Nossa equipe de reportagem tentou contato com a empresa. A empresa disponibiliza dois telefones nas redes sociais. A gente vai ligar para um deles agora. Deixa o que eu não saia na caixa portal. Vamos tentar mais uma vez. Deixa o que eu não saia na caixa portal. Esse não deu. Agora a gente vai tentar um outro número. Deixa o que eu não saia na caixa portal. É. Um não atendeu e o outro cai na caixa postal direito. A Delegacia do Consumidor está investigando os dois casos, tanto da Lorena quanto da Jane, e acredita que haja mais vítimas. A recomendação é buscar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A Delegacia do Consumidor está investigando os dois casos, tanto da容. E o outro caso, tanto daüne.